Chopecula, tá? Não, gente, tá bem, né? Sessenta! Vem, entra no novo bar Muda minha história E faça esquecer A noite fria está O motorado O céu e a presença Pra mim é o bastante Não serei como antes A chuva Mata, tá, a chuva tu vez Eu não quero ir embora Quero viver contigo Senhor, uma nova história Vem, entra no meu bar Muda minha história Me faça esquecer Me faça esquecer A noite fria está Só tua presença Na mim é o bastante Não serei como antes Muda minha história Muda minha história Muda minha história Nossa, é de arム Ir lá dentro Ir lá dentro Linda Ir lá dentro Ir lá dentro Olha só o carro Vai ver isso Nossa, o praia também tinha. Seu barriga ou não foi? Se valem os sonhos, me sinto sozinho 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 Se valem os sonhos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL